Tá filmando, tá filmando Esse escoterrâneo E aí o Mestre Tá com o conterrâneo, hein? Tá com o conterrâneo E aí o Mestre, tá bom? Muito obrigado É a minha escola, não adianta Obrigada 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 O projeto de direito do Cássio está começando Hoje é dia 21 de agosto E é a primeira vez que a gente recebe uma escola de samba aqui A Marluza representando a direção da casa Nós aqui, enquanto direção, voluntariado Instituto Cultural Estado de Direito Todos os apoiadores agradecem a presença de vocês O culto aqui em nome da Escola de Samba Estado Vara da Restinga E sem mais delongas Quero passar para a Marluza Rapidamente dar um bem-vindo aqui E passar a palavra para o grupo Bom, pessoal, fui pega de surpresa, né? Mas, de qualquer forma, eu, como povo, eu falei bem Se gostam do Brasil Sejam bem-vindos ao Presidio Central do Casarão Que tenhamos uma ótima caixa Então, e a gente tem atendimento de alegria De música E tudo isso, a sua roupa bem Que as suas moças aí também Tenham passamento de trabalho Estão lindas Aliás, todos lindos E sejam bem-vindos Obrigada Obrigada Aplausos 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 Então, pessoal Primeiramente Boa tarde para todos É um grande prazer Eu venho representando Estar na Restinga E nós o nosso presidente Preto E nós os 250 Tinguereiros Que hoje estão no número reduzido São 30 mil Que representam Uma comunidade Representam Uma cultura Que é o nosso carnaval Em Porto Alegre E viemos aqui Eu acho que não somente Enquanto o Restinga Mas enquanto cultura Enquanto algo Que a gente provei Acredita nisso Que é o samba Que é o carnaval E vamos doar É o mínimo Que a gente pode fazer Enquanto pessoa Enquanto cidadão Ver do lado do outro E viemos aqui Para a gente passar A nossa alegria O nosso samba Que a gente sabe fazer A Janaína Que é a nossa Coordenadora estimulada A Janaína Maia A nossa matria A Vigão Rodrigues Que representa o carnaval Do Brasil Não só a Porto Alegre Trabalha em Rio de Janeiro Em São Paulo Exercendo Nos representando E todos aqui Se dispuseram Das suas atividades Para virem prestar Sem de alegria Sem de alunos De alegria Junto com vocês Sem de alunos Desviabilizar Desviabilizar Nesta condição Nós estamos aqui Para fazer Obrigado a todos Aplausos Agradecer Agradecer aqui A doutora Marmuzi Que está representando A direção da casa Agradecer aqui A dona Carmela Soteado E todos Espero que vocês Vam a tarde felizes E estar no ar da esquina Diga, Diga, Diga Diga, Diga Aplausos Aplausos Acho que A gramela Diga, Diga, Diga Diga, Diga Diga, Diga Diga, Diga, Diga Diga, Diga Diga, Diga 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 Obrigado.